A vida dá muitas faltas Vejam só como ela é Coisas que ninguém entende Em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava Pra chorar depois Tá fazendo muito tempo Que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou Da porta pra fora Hoje chora arrependida Na maior revolta Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Quantas vezes te implorei E me indiquei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá fazendo muito tempo Que de casa fui embora Que de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Alguém que me adora Alguém que me adora Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Lembro como fosse agora E me indiquei carinho Quantas vezes te implorei E me indiquei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Hoje chora arrependida Hoje chora arrependida Na maior revolta Liga toda noite Sente minha falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Quantas vezes te implorei E me indiquei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tchau 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 Obrigado.